Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, me traz a essa tribuna que não fique repetitivo, mas que sirva de alerta, e aqui eu falo especificamente para a cidade de Caxias. O site da Prefeitura Municipal de Caxias, querida amiga deputada Cleide Coutinho, nos informa que no ano de 2020, deputado Rafael Leitoa, a Secretaria de Governo gastou R$ 2.139.000, deputada Cleide. E em 2021, onde todo mundo sabe que o governo se prepara para uma eleição, a Prefeitura de Caxias está se preparando para uma eleição, o valor subiu para R$ 4.000.000,00. E a Secretaria de Governo do município de Caxias, senhoras e senhores, é a filha do prefeito de Caxias. Enquanto isso, deputado Ciro Neto, enquanto isso, a maternidade carmosina Coutinho está vivendo momentos difíceis, dificílimos. Os profissionais a todo momento mandam manifestações nas nossas redes sociais, indignados com a condição de trabalho daquela casa de saúde, daquele hospital, que deveria, deputado Ricardo Rios, dar a luz, porque a maternidade é para dar vida, é para nos permitir aumentar a nossa população. Mas a maternidade de Caxias, deputado, querido amigo Neto Evangelista, está sucumbindo, porque o prefeito tirou, do ano passado, de R$ 13,5 milhões, para R$ 10,5 milhões esse ano. E esse recurso jogou na secretaria de governo do seu município, que a sua filha, pré-candidada, deputada federal, está colocando, inchando a máquina pública, e aí todo mundo sabe, centenas de pessoas de outros municípios sendo colocado na folha de pagamento de Caxias para poder dar apoio político a uma candidatura a deputado federal. Por isso, o que eu estou dizendo hoje aqui está no próprio site da Prefeitura Municipal. E é para que a população de Caxias, mais uma vez, perceba que caiu de novo no conto do vigário e que o senhor prefeito, um ano depois de eleito, continua com as obras da Prefeitura inacabadas. O shopping dos camelôs está lá, um elefante branco, gasto milhões de reais do município de Caxias, parado as suas obras e sabe se lá deu, se vai concluir ou não. As creches continuam na mesma situação. E aí, eu quero dizer, mais uma vez, nós vamos recorrer ao Ministério Público para que seja explicado por quê, quase que dobra a folha de pagamento de uma secretaria de governo, enquanto que a secretaria de saúde, deputado Arnaldo Mello, diminui o seu orçamento. Ah, mas é porque a pandemia acabou, mas os investimentos da pandemia na prevenção devem continuar. E pior é tirar da saúde para ampliar a secretaria de governo. para quê? Afinal de contas, o que faz a secretaria de governo no município de Caxias a não ser servir de cabide de emprego para apoio político para a candidatura da sua filha, deputada federal? Era isso que eu tinha a falar, senhor presidente, e eu irei, deputado Arnaldo Mello, ao Ministério Público Federal, Estadual, e mais uma vez, irei denunciar os desmandos de uma administração que, infelizmente, apenas prejudica o povo de Caxias. E, principalmente, vou solicitar que a Comissão de Saúde faça uma visita à maternidade Carmosina Cotinho, que está, infelizmente, atendendo de maneira precária à população de Caxias, as pessoas estão morrendo, as crianças estão morrendo e também está morrendo todo mundo lá, meu amigo deputado Ariston, porque não tem atendimento de qualidade. O prefeito não dá atendimento de qualidade e não ajuda os profissionais de saúde a exercerem seu papel como deveria exercer. Era só isso, senhor presidente.